Vamos agora para o quadro Me Chama Que Eu Vou? Hoje nós vamos falar sobre os problemas de uma praça muito tradicional aqui de Joinville, a Praça Tiradentes. Ela fica na zona sul da cidade. É um lugar muito frequentado, principalmente nos fins de semana. Tem uma feirinha ali que virou, uma feirinha querida da comunidade, né? Só que tem ali um ponto específico que precisa de manutenção. Então os moradores chamaram a nossa equipe aqui da NDTV e a gente foi lá conversar com eles. Olha só. Hoje a gente está aqui numa das praças mais tradicionais, bem conhecida da cidade, que é a Praça Tiradentes, que fica aqui no bairro Floresta. Por aqui acontece feirinhas, o pessoal vem, tem pista de skate, mas a gente vem num lugar muito específico da praça, que é esse aqui. E ao longo do nosso Me Chama Que Eu Vou, a gente vai mostrando mais detalhes também, porque vocês estão vendo a quadra e as péssimas condições. Os moradores nos chamaram, porque é claro, o pessoal que vem aqui no fim de semana brincar, isso afeta diretamente quem mora aqui na região. A gente está aqui com a Larissa, a família dela mora há mais de 30 anos aqui. E fim de semana, como é, Larissa, a situação? Como eu disse, é bola para um lado, que sai no meio da rua e tudo mais? Sim, as crianças brincam aqui com frequência nos finais de semana, essa praça é muito importante para nós. E com frequência a bola vai na rua, pode causar algum acidente de atropelamento, a gente quer evitar o pior, né? Precisa de telas. A bola cai no telhado da vizinhança e também gera prejuízo, gera transtornos. E antigamente aqui tinha uma estrutura boa, assim, com bancos, lixeiras. E eu sei que a prefeitura já está desenvolvendo um papel importante aqui nas praças de Joinville, só que esse cantinho específico precisa de uma celeridade no projeto de reestruturação. Eles chegaram a entrar em contato com a prefeitura para tentar reclamar e dizer a gente precisa melhoria aqui? Eu tentei pelo canal Joinville e Fácil e eles retornaram dizendo que não era com eles, o setor responsável, que seria praças e parques lá da Sama, né? E agora... Mas se tem o aplicativo deveria pelo menos ter a resposta ali, né? E ali não veio a resposta, infelizmente. Tá aí. A gente sabe que tem muito vandalismo, infelizmente, né? Que isso acontece e acaba gerando. Os moradores também estão aqui. A gente está com a dona Deneir, também com a dona Fátima, que a situação é complicada. Mas o Adriano vai conversar um pouquinho mais com a gente também, porque isso afeta o dia a dia de um lugar que é pra ser de lazer, né? É, afeta diretamente a toda, toda a comunidade, na verdade, né? Principalmente aqui é uma praça familiar, então a gente precisa dessa estrutura pra atrair cada vez mais as suas famílias, né? Então, o que falta hoje pra Joinville são essas praças, principalmente aqui na Tiradentes, que é uma praça bem populosa, que o pessoal vem no final de semana, assim, é lotado das praças e as condições nós não temos nenhuma pra aderir a alguma atividade pras crianças, né? Agora tem ali uma quadra de areia, ali também há água quando chove? Ali não tem enderenagem nenhuma, então choveu, é uma piscina completa. Piscina completa. Então, assim, a gente quer jogar vôlei, não dá pra jogar vôlei, não quer jogar futebol, não dá pra jogar futebol, porque a água domina completamente. Pois é, o que é pra servir de lazer pras famílias, infelizmente, né? Os moradores nos chamaram, a gente tá aqui agora pra ir em busca dessa resposta. A gente tem alguns questionamentos aí, o primeiro deles, claro, é a situação da quadra, das duas quadras e, por outro lado, se vai no aplicativo, faz o registro, aí diz que não é responsabilidade do aplicativo, mas da Sama, como explicar, né? Como esclarecer também essa situação? Praça Tiradentes, muito conhecida, tradicional, tá pedindo por melhoria nas quadras e nós vamos atrás agora da resposta. Tá ali, estivemos no local, conversamos com a comunidade e a Prefeitura de Joinville trouxe a resposta, viu? A informação por parte da assessoria é que tem sido feito ali investimentos constantes na Praça Tiradentes. Recentemente foi concluída toda a melhoria na iluminação do local, que já ajudou bastante, porque quer ver o quesito segurança, né? Foi trocada também a infraestrutura subterrânea e realizada a substituição dos postes metálicos por postes de fibra de vidro, que são antichoque e antifurto. Além disso, também foi concluída a instalação de luminárias de LED nas quadras da praça e feita uma melhoria na estabilidade do sistema elétrico do local. A pista de skate também passou por reformas e a gente lembra que mostrou até, inclusive. Já outros investimentos, manutenções dos brinquedos, dos equipamentos da Academia da Melhoridade, também foi realizado, tá? Tudo isso pela unidade de parques e praças. Agora, a Prefeitura informou o seguinte, existem dois processos de licitação em andamento. Um deles para a contratação de telas e alambrados e outro de drenagem e recolocação de areia, que daí sim vem a melhoria para as quadras. Com relação à reclamação ali da moradora que a gente ouviu, né, sobre o registro na ouvidoria, a Prefeitura de Joinville informa que no aplicativo Joinville Fácil é possível acompanhar o andamento do processo. Como ela havia relatado possibilidade de focos do mosquito da dengue no registro também, o que recebeu foi o retorno referente aos focos. A Vigilância Ambiental esteve no local, informou que não foram identificados focos do mosquito da dengue, que bom, né? E quando é feito o registro na ouvidoria, a demanda é encaminhada para todas as secretarias envolvidas. Como o processo ali, se entrar no aplicativo vai estar aparecendo em aberto, aí logo também deve receber o retorno da unidade de praças e parques referentes às manutenções que ela solicitou. Talvez por isso aparecia isso, né, que está sendo encaminhado, que quem vai responder é a unidade de praças. O que a gente pede para a comunidade, como a gente sempre conversa aqui, depois que a gente vai ali em alguma determinada rua ou, nesse caso, na Praça Tiradentes, acompanhe. Tem um pessoal ali? Estão realizando melhorias? Porque a gente sabe que, neste caso, envolve edital e isso demanda um pouco mais de tempo, porque é uma burocracia que envolve toda uma documentação, faz parte do setor público isso acontecer. Mas, estando no local, alguém fazendo melhorias, faz a foto, faz um registro, um vídeo, até agradecendo, valeu, ao quadro Me Chama Que Eu Vou, NDTV, e manda aqui para a gente, como já mostramos hoje, ali perto das proximidades da rua Bemervaldi, com o asfalto acontecendo. É dessa maneira que a gente faz aqui na NDTV.